Vai começar, é daqui a pouquinho. Vamos tabelar, eu e você, futebol da melhor qualidade. Você vem comigo, eu rolo a bola contigo. A gente mostra tudo pra você ao vivo, exclusivo, logo mais na tela da EA Sports. Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports. Fala galera, clima bom, céu aberto. O cenário é perfeito pra um grande jogo de futebol, vamos nessa a partir de agora. Eu sou o Gustavo Vilani, vou narrar tudo pra você e ao meu lado o comentarista e grande amigo, Caioba. E hoje temos uma partidaça, olha, é agora! Não quis saber, isolou. Coman. Bela defesa, a bola de endereço. O Maier de Munique escalado confirmado na tela. Neuer no gol, De Ligt entra com Eric Dyer da defesa. Goretzka tá escalado com Maier no meio campo. E o defende, tem sobra! E a arbitragem da pênalti pro Maier. Deu sorte, o pênalti não rendeu o cartão, Caio. Acho que a arbitragem foi muito camarada nessa. Era lance pra cartão, pelo menos pra amarelo. Harry Kane pra bola! Gol! De quem não afina na hora da decisão, ele mete o pênalti no gol. Vamos rever o lance. O goleiro acerta o lado, mas não tinha a menor chance de pegar uma cobrança dessa. A bola foi no ângulo. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Mitrovic. Chega no Buciala. Vem agora! Salva o goleirão no bando a mano! Pode contar como gol aí pro goleirão. Milani, que defesaça! Kibish cobra um escanteio na área. Tira do jeito que dá. Escapa da marcação, vai embora. E aí, a cobertura acaba com a festa. Atenta no lance. Dá até pra rolar a bola. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Vem quem, dá no ataque. Aí, a chapa esquenta! Gol! Pra ampliar o placar, com dois gols de vantagem, caminho aberto pra vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. E, a esporte se informa, dois a zero no placar. Bola roubada de volta, o ataque pode ser bom. Bote preciso, só na bola. É lateral. Dair. Eles recuperam a bola no ataque. Vem a batida direta. Pega bem o goleiro e salva. Olha a batida. Oh, yeah. Tava no lance. Hum, não é o goleiro que fez. Intercepta o passe no ataque. Olha o perigo. Nas mãos do goleiro. Milinkovic, Savic. Consegue o desarme. Tentativa de bola por cobertura. Bola levantada. Bola levantada. Segunda trave. Mergulha pra defender. Boa defesa. Saiu o escanteio. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Dentou de muito longe pro gol. Bono. Tava nela. Desarma. Mata o ataque. Pra mandar pro gol. Na bola. Só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Bem, 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 bem demais pra evitar a saída. Pode ser bom. Afasta. Tira dali. Que beleza de desarme pra acabar com o ataque. Finalzinho da primeira etapa. Placar amplamente favorável ao Bayern de Munique e Caioba. O ataque tá realmente fazendo um jogo espetacular. Quase perfeito até aqui. E olha, dá até pra dizer que os dois gols de diferença nesse primeiro tempo estão saindo barato. Carrego pesado é falta. Que entrada foi essa? O árbitro mostra. Cartão amarelo pro Goulibaly. Vai soldar o míssil. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Joga demais. E hoje tá indo de maneira espetacular, Caio. O número de finalizações mostra que ele tá aparecendo bem no ataque hoje, Vilani. Se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. Vamos para o segundo tempo, já com bala rolando. O Bayern de Munique tá à frente, bem à frente no placar. Quero ver. Bola enviada do Boretska. Pegou, atenção, tem rebote. Despaixa a bola dali. Belo desarme na bola. Zané. Zané, tem espaço pro chute. Atenção, rebote. Chega no Buziala. A chance. Gol! Uma chuva de gol. São três de vantagem. Que pancada. Como ele pegou bem nessa bola. Golaço. Sem chance pro goleiro. Tá ficando feio. 3 a 0. 3 a 0. Desarme preciso. Na bola. Cara a cara pra fazer. Isolou. Pra que força? Se existe o jeito, Caioba. Essa é uma das frases que eu mais uso aqui. Entra ano, sai ano. Eu repito. Não é força. É jeito. É jeito. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Tem falta pro Awilau bater. Tá ligado, né? Tá ligado, né, meu filho? O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Galega. Tem falta pro emb遊콩ão. Tem, tal vez. Tem falta pro Subbanho. O prazo. Tem falta pro contrer. Tem falta pro arrower. Tem falta pro Robert Ro rested. Tem falta pro embol. Tem falta pro пу parents. Tem falta pro bucariado. Tem falta pra bom pra fora. Pode frenar pro Abanner. Tem falta prawn. Mitrovic, e a bola muda de lado, com a avenida toda na ponta, dá pra partir por ali, bela roubada, reperta o ataque, Sané, tem espaço, pode armar o contra-ataque. Que passe, desce, para no goleiro, olha só o rebote, oportunidade desperdiçada, oh meu pai. Que partida faz o Bayern de Munique, Guga, além da ótima vantagem no placar, tá jogando muita bola. Goretzka com a bola, a posse da bola muda de lado. Ele vai pro ataque, tem opções. GOOOOOOOL! Ou melhor, gol não, pera, 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 goleada, são quatro gols de vantagem. Não perca a conta, goleada, quatro a zero. Tem que tomar cuidado aí atrás. Ele é a bola, o goleiro, o gol. GOLAÇO! De cavadinha, cara a cara, ele não perdoa. GOLAÇO! Mostrou muita habilidade com essa cavadinha na cara do gol. 5 a 0 no placar, que pancada! Para o árbitro, confirma, falta pro Bayern. Fica sem ela a milha, perde a posse. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Vai descendo, tem apoio. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Vai pra cima, deixa a marcação falando sozinha. Gobeou, eles retomam. Recebe Miller. Que chance! Pegou! Salva no mano a mano! Era um gol certo, incrível a defesa do goleiro. Substituição pra oxigenar o time. Vem o escanteio do Kimmich. O goleirão não paga pra ver, foi de soco na bola. Deixam ele falando sozinho. Mas tem cobertura pra calar a boca do narrador. Vai daí, a galera quer o chute. É falta, falta, perigosíssima. Substituição, o Bayern de Munique usa o banco. Na trave, quero ver! Zané com a bola. Gol! Chocolate! Aqui! Viagra! Da Geoff! Eu amo! É! É! Eu amo! É! Eu amo! Não binして! Seis a zero. Vai ter que passar debaixo da mesa. Serguei Bilinkovic, Sabit. E já é um. E acabou. O Bayern de Munique sai com a vitória. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Harry Kane faz jus ao apelido. Um furacão no jogo de hoje espetacular. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje. Vilani meteu dois gols e infernizou a defesa adversária. E aí 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 E aí